A Polícia Ambiental de Franca realiza a operação no Dia Mundial da Água. O Fernando Lima está ao vivo e traz as informações para a gente. Diga lá, Fernando. Um dia muito importante, né, André? A água é o nosso bem mais precioso. Para falar mais sobre este assunto, a gente está aqui agora com o capitão David Gabriel de Melo. Capitão, qual é a importância desse dia de hoje, o Dia Mundial da Água? Boa tarde. Boa tarde. Hoje é um dia especial, né, mas na verdade todos os dias são necessários para a gente estar cuidando aí da água, que é um bem preciosíssimo e que não pode de maneira nenhuma faltar, né. Então hoje é um dia que a gente faz um remembramento de tudo, né, onde as pessoas possam estar cuidando melhor dos espaços que são protegidos, uma parte de educação ambiental. Hoje é um dia que para o Brasil é muito importante. Quais as ações estão sendo desenvolvidas pela Polícia Ambiental? Tá, a Polícia Ambiental hoje, né, nessa data a gente está desenvolvendo uma operação em nível de Estado, né, em todas as, onde tem uma base da Polícia Ambiental, está tendo educação ambiental, plantio de árvore com as crianças e também estamos fiscalizando áreas aí onde houveram infrações anteriormente, áreas de preservação permanente, de proteção manancial e refiscalizações de áreas que anteriormente já foram embargadas. Então hoje, além de educação, também estamos fiscalizando. Capitão, no seu ponto de vista, a população entende a importância de preservar, de cuidar deste bem? Olha, isso é algo que tem que ser bem trabalhado, né. Eu acredito que esse tipo de educação tem que partir da parte embrionária, da criança, com os pais. Nesse estamos evoluindo muito ainda nesse sentido, mas eu acho que aos poucos a gente vai deixando tudo perfeito aí para gerações futuras. Como é que cada um pode fazer a sua parte? Isso é o pai ensinando para o filho, os pais, né, ensinando para os filhos, os filhos repassando isso aí. O filho é o pai do homem, né, então em algum momento da vida ele vai ter que entender que o que é da natureza é importante para todos, não só para os animais silvestres, não só para as florestas, mas para o próprio ser humano. O pai do homem começa na infância, né, Capitão, antes da gente entrar aqui no ar, o senhor estava contando para a gente que muita gente acha que a água é um bem infinito, mas na verdade ela não é, né? É, a água, infelizmente, ela é um bem que tem o risco de acabar, existem riscos de contaminações em lençóis freáticos, né, e não se sobrevive sem a água, né, a água ela é essencial. Então a gente tem que cuidar, então tomar os cuidados aí, lavar a calçada, lavar carro, desperdiçar água, banho demorado, tudo isso prejudica as gerações futuras. Tá certo, Capitão, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco a gente volta, André, ao vivo, direto de Franca, com outras informações. Eu volto com você. Combinado, Fernando, até já então.